Agora eu tenho com meus vassalinhos, feliz leve-lhe solto. Já vamos aqui eliminar a facção do Kruger, zero ideias. A guerra para o Nevekara! Fica aqui de boa, vai. Com essa torre do lado você consegue fazer alguma coisa. Aí eu vou de boa para o meu acabamento de Diorion ali. E aí o Teclas e o Kruger foi responsável por segurar o Kairos para mim. Pode colocar aqui. Katepe, onde estávamos com você? Ah sim, a gente ia indo para Albion, né? Pode vir aqui para a ilha dos Spectres, você. Pode vir aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer o Mago. Que estava no seu exército. Esse daqui. Ok. Seria legal se ela for liberar a facção de Albion. O que eu quero dizer é que o Kairos vai ser minha. Passe-la por mim. 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 E aí o Teclas e o Teclas. Passe-la por mim. Passe-la por mim. Passe-la por mim! Passe-la por mim. Eu tô correndo! Eu tenho que conseguir. Eu esqueci que aquele botão existe. É... Tá. Aqui os versos do Tyran tá voltando. Valastar Nevern, na verdade. Os orcs estão chegando com dois full stack ali no Santuário de Canyon. Uma distração boa. Vamos desembarcar aqui. Dá licença. Libertar Nagarit. Tem um vassalo aqui no vórtice. Seria bem útil. Já tá mais pertinho de casa, né? Tá, vou liberar você. Armadura de pele de pedra. Essa armadura endurece o usuário... em volta do usuário para criar uma barreira meio de pedra, protegendo ele dos golpes. Infelizmente, o peso que ela faz, torna o alvo praticamente imóvel. Armadura mais 15, liderança mais 15. Resistência global 8%. E habilidade pele de pedra, cara. Que dá muita armadura, muita resistência, muita defesa. Mas eu fico sem velocidade. É... O que aconteceu? Região capturada em outra província de vassalo. Ah... Ateótica, né? Não, pode deixar com... Putz, mas... Contra... Contra... Caos... O que eu prefiro ter para brigar contra ele? Porque... É a capital, né? Que tá com o Teclas. Quem eu preferiria que ficasse com a capital? Se é o... O Kroger ou o Teclas. Eu acho que o Kroger vai pesar mais na resolução automática, velho. Oh... Deixa com ele... Deixa com ele... E agora aqui... Pode manter como vassalo... E vamos pegar para ganhar mais vaso. Vamos pegar para ganhar mais vaso. Agora liberou geral para a gente subir aqui. É... Quantas vezes você tem? Porque você não parece que tava com muita coisa mal. Falta rapidamente! Mas... Você vai afilar de baixo, velho! Como que tem um portão aqui em cima, cara? Meu Deus Tá, vamos desembarcar aqui Tamo no vórtice, hein Tamo no vórtice daquele jeito Você, amiguinha Vem pra cá Desrepô Muitas aventuras aí Tu tepe A gente não vai chegar lá nesse turno, mas dá pra chegar perto Capgorn do Val já deu pra ver que tá com o Tyrion A gente aproveita e vou pegar dele, então Que a gente tira o marco level 5 dela que ajuda a recrutar Dekagão Aí eu quero ver ele ficar fazendo Doom stack de Dekagão Aí eu quero ver ele ficar fazendo Doom stack de Dekagão Ah, o Khazar, que foi o primeiro a chegar no vórtice Ah, o Khazar, que foi o primeiro a chegar no vórtice Ah, o Khazar, que foi o primeiro a chegar no vórtice Ah, é, Thor e Lira eu não vou pegar agora, hein Então, vamos indo pra direita Porque tem um livro que tem que pegar na toa aí Branco de Hoa F ali Avelorni Ah, e aí, será que eu quero Avelorni também, velho? Ah, eu gosto da minha crush Eu vou liberar ela Deixa ela O bom de Rei da Tomba O bom de Rei da Tomba é que ele não tem muita frescura de quem ele pode transformar vassalo Porque Dependência deles, eles transformam o mundo inteiro em vassalo É a famosa frase Nós não servimos, nós governamos, né, então Ah, sem medo e vigor Em guerra Ele levou seus cavalos até o abandono Sem se desesperar Que a sua guarda pessoal Normalmente está atrás dele Tendo problemas pra Pra acompanhar, né Quando ele insistia que As linhas vermelhas da sua carruagem Espera Ele insistia que as linhas vermelhas da sua carruagem Ah tá, quando ele insistiu Aquele de pintar As linhas vermelhas da sua carruagem A razão era desconhecida Mas ele fez isso E parecia que ele ia mais rápido Se ele tivesse com a pintura Na carruagem dele, né Esse é o cara que roubou a espada do Orc É ele que eu tava procurando Roubou não, na verdade Ele matou o Orc Ele pegou pra ele Ele roubou Parece que o cara era uma trombadinha Mas ele na verdade era um conquistador Tá, eu mexi todo mundo já Deixa eu ver onde eu vou gastar aqui Vamos liberar mais guarda real Clareira vai pro level 4 Parroax level 5 Aqui Nesse caso Besourinho Esse daqui Marca onde? Parroax? Tem Marco aqui? Tem Marco aqui? Ah, Jackson Watcher? É então Mas o Marco não tem muito por que fazer Porque ele só vai liberar As mesmas galinhas que eu já liberei ali em cima E o bônus não é tão bom assim, né Pra roubar um slot de uma estátua Eu prefiro ali, eu prefiro a estátua mesmo Esses bichinhos eu já liberei já a galinha Eu liberei aqui no Ziggurat da Aurora Aqui ó É o mesmo bicho Aí eu deixei quieto Tá, agora o Pit Stop de Albion acabou E eu posso voltar Eu poderia ir pra Coroner e pegar Eita Eita Mas brigar em Coroner vai ser Daquele jeito né velho Porque olha Aliado do Impéria Mas ele dá conta dos livros Mas vai ser daquele jeito Tá, eu posso pegar esse aí depois Não tem problema não Esse ali eu vou pegar lá em cima com o exército que eu deixei lá Esse da Lustria Tem um exército aqui embaixo eu acho Ah, se bem que é o que eu tô indo pro Vortex Mas depois que eu limpar pro Vortex eu desço lá com o exército de boa Tá, pode passar Estou aqui botando pessoas de confiança no Vortex né Porque o tiro não é de confiança, o tiro é um maluco da cabeça O cara não sabe o que faz da vida Simplesmente não dá pra esse cara governar aqui velho Me ajuda aí velho Ah, eu vou ter tanto vassalo depois, Ivrit Que dá até pra peitar o Império e a Bretona Ah, eu vou ter tanto vassalo depois, Ivrit Quando eu tiver todos meus vassalinhas aqui de Elfo no Vortex Pegando as cidades pra mim Já dá pra tretar já E daqui a pouco também o Império e a Bretona Vai começar a ter uma dor de cabeça com os Vampiros Então talvez Essa E daqui a pouco também o Império e a Bretona Abra uma oportunidade boa aí pra atacar Fora que dali da parte de baixo do Império também Eu tenho o Reino das Dunas A Kalida O Kroger O Teclas E a Dinastia Rakafe Pra brigar Todos eles mandando exército em cima do Império Quando atacar eles Ah, eu tô com um mod novo que eu coloquei hoje Que esse mod demorou pra sair do 3 Mas felizmente chegou É um mod que ele adiciona mais Combate sincronizado durante a batalha Que é aquela que eu já mostrei em live algumas vezes aí pra vocês Só tinha no do Armor 2 Agora finalmente chegou no 3 E vamos ver como é que funciona isso aí né Tô curioso, mas o Rei da Tumba tem muita coisa Hoje aqui no Rio de Janeiro tá o maior calor do inferno Ah, mas aí é o estado natural né Guarda dos túbulos Túbulo, tumba, coisa assim Esses guardas são excelentes soldados durante suas vidas Presenteados com armas imbuídas com incantações perigosíssimas de maldição Então a gente vai ganhar essa habilidade aqui Para os heróis montados e pro porta-almas Ah não, pro porta-almas e pro heróis montados e porta-almas Capazza de heróis de sacerdote elite mais um Você deve ter liberado mais unidade pra gente Uma que eu lembro que ele liberava também era essa daqui Uma que eu lembro que ele liberava também era essa daqui Dos administrador elite, eu vou fazer essa daqui Pode fazer até essa aqui de eles vêm de baixo Que é essa que eu lembro que ele liberava com ele Se eu quisesse atacar aqui Ah porra, só o Príncipe Tecacônico Se eu não atacar esse lugar aqui eles vão... Vão atacar a Velorne né velho Posso ir buscá-los também né Aqui minha chance de buscar é 100% ainda Minha chance de buscar é 100% ainda Se bem que você só tem o Príncipe Tecacônico O Príncipe Tecacônico é uma cavalaria muito ruim Ela não é antigrande, ela não é perfurante, ela não é antifertaria Ela tem escudo de bronze, ela toma muita flecha Eu tenho o Xabit que é antigrande e cavalaria perfurante Fora os bônus pra carruagem que eu tenho é pras minhas aqui né É, eu encaro esse portão de boa velho Cai dentro Pera aí O que tem de boa pra vocês? O Nehekara será meu Deixa eu ver De 140 de alcance vai para... Vai não é pra sempre? Acho que só vai afetar quando começar a batalha então Imagina se tivesse cada Príncipe Tecacônico e um dragão É, em teoria eles deveriam ter né Só que essa é a versão falida dos Príncipes Tecacônico Aí tadinhos O bicho não tem nada velho Deixa eu matar essas homiesferas logo que vocês sabem que eles vão me atacar Não precisa ser um gênero Não precisa ser um gênero Basta existir e uma esfera vai falar assim, eu vou atacar Aí esse aqui já ataca também Aí esse aqui já ataca também Encontre o chaleiro Acontece meu inimigo Acontece Releve-os 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 Tá, a tribo foi de base, vem pra cá Vamos lá Vamos lá, Katep Infelizmente essa região só tem marco para o Khaos e para a Albion então não vou ter nenhum arco aqui Queria saber onde que tá o resto dos exércitos do Belacor, porém não faça a menor das ideias O Akaf O Akaf A gente tenta comprar a cidade de Caçabar do Cetra, hein? A cidade dos mortos O Akaf 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 Eu tenta comprar a cidade dele, velho acho que coisa sentido Não do que ela terá uma cidade sal solar Acho que Caçou Acho que ele vai vender Apesar do bico Com várias Ape Eu não vou usar o Cetra, obviamente, porque não preciso, mas quanto tanto que eu não perco os exércitos dele, eu não vou perder a quantidade, né, pelo bem da campanha que se aprova, então vamos lá, eu vou salvar pra caso não dê certo, né, então só pra lembrar aqui, né, essa é a missão aqui que eu tenho que pegar com o Quatar, que eu vou liberar o viziro de Quatar, o Serenismet, E essa outra aqui, que vai liberar o herói Príncipe Apopas, o Sr. Escaraba Amaldiçoado, vamos ver, Eu sou Cetra, você deveria me aborçar para a grandeza, nós deveríamos aborçar para a grandeza, Não, eu mantei para mim porque eu não sei o Cajun que é, a missão foi um sucesso, boa Eu deveria ter lido a missão antes, né? O Sacerdote Elite, a gente está vagando por lá, que pode compartilhar o seu conhecimento se ele for chamado, Viaje para Quatar e pegue essa cidade e procure o Sacerdote Elite para convertê-lo a sua causa, Tá, calma, Prora fica comigo, calma, jogo, depois eu passo para o cara aí, velho, Cores Silenciosas de Usurian, nunca mencionadas e nunca conhecidas, as cores silenciosas de Usurian Ainda estão para ser mostradas, o ato de nunca olhar para elas é um lembrete do olhar sempre vigilante de Usurian Possibilita ataques de fogo, lutar contra contos vampiros, costas vampiros e reis da tumba Para a unidade de guarda da tumba e mais 20% de força da arma Emblema do acerto mortal de Dijaf É dito que qualquer derrecariano que se dedique à vitória em batalha a Dijaf O deus do jacal escuro, pera, os jacais negros do deus são alertados para ficar longe das almas que morrerem Então a infantilha que for colocado isso aqui vai ganhar, causar pavor, golpe mortal e frio mortal Tá É... calma agora eu preciso organizar uma bagunça aqui, né velho Vamos lá, eu queria ler a busca do carinha que eu não ouviu primeiro Cadê? É esse aqui, né? Palavras chegaram a você de uma sombra perdida que está embaixo da grande cidade de Numas Sussurros de um medo antigo abaixo do chão procurando cada espacinho para uma escapatória Pegue a cidade e talvez você consiga fazer essa sombra se curvar à sua vontade Ok Mas como eu já te falei aqui no Rio de Janeiro está o maior calor do inferno e é por isso que eu estou... me mudar para o sul quando eu puder É, o sul é bom, pra quem gosta de frio é melhor, né? Tá, agora cadê esses heróis? Deixa-me vê-los Ah, o Senutap apareceu aqui É você? Ah, o Senutap não tem nada ainda Talvez não tenha valido tanto a pena assim Mas se o outro não valer a pena eu volto o save e a gente vai só manter o cetro com uma aliada Deve estar em desenvolvimento ainda Cadê o senhor escaraba? King of kings King of kings Cetra, você viu algum senhor escaraba perdido por aí? Não estou... não estou sabendo localizá-la É você? Não, você é um herói genérico, foda-se É, na real não é você não velho Ser Cat Ele está aqui para recrutar ainda, porém cadê? Esse dali... deixa eu voltar aqui só para enxergar Esse ali entraria no meu... na minha pool de senhores de exército Esse daqui é herói mesmo Esse daqui é herói mesmo Então se eu vier aqui substituir o cetro... Ah, vou passar um turn pra ver mesmo Se não resolver nada eu volto o save e... E a gente mantém o cetro como aliado só É, passar um turn pra ver mesmo Se não resolver nada eu volto o save e... E a gente mantém o cetro como aliado só E a cambre eu não vou te passar amigo, cambre... Nossa, eu tenho pena que eu acho que vai nascer todos os caras do Manfred aí em cima de você aliado Sinto muito aí, viu Sinto muito aí, viu Tá, essa Dissoladeira da Morte e Nakara, eu vou passar pro... O exército do Scarab Dourado aqui Qual que é o nome da cidade mesmo? Deixa eu lembrar Nakara e Dissoladeira da Morte Nosas dynastias são compatíveis Eu vou passar pra mim 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 Arreste, meu amor Cidra não serve Eu vou passar pra mim Eu vou passar pra mim Eu vou passar pra mim Dizem qual você prefere, Power ou Máquima Cara, a Máquima é muito superior Não tem como Na minha humilde opinião Mortal Fool Mortal Fool Eu amo Todos esses heróis do... Do Setra ir embora, velho. Não vou utilizá-los. Por que que tem tantos heróis espalhados, velho? Mais permissão. Mais esclavos! Eu preciso mais! Mais permissão. Vamos só gastar o dinheiro, passar e ver o que acontece. Ah, e lá vem o Malas de novo, velho. Já vou ter que voltar aí, Malas? Você tá brincando comigo, né? O cara não para, velho. Pelo menos agora se eu for voltar lá, eu vou voltar com outro exército. Porque... KTB tá ocupado. Ih, esses me chamam a galera, velho. Eu acho. Você tinha que descer aí mesmo agora, tá de boa. O amigo falhou, percebeu essa emboscada, é assim que a gente gosta. E aqui também eu ia atacar, acabei esquecendo, mas a parte boa é que eu levei pra Campo Aberto, né? Em Campo Aberto a gente tem uma leve vantagem, eu acho aí. O melhor é que eu tenho que ficar caçando muralha. O melhor é que eu tenho que ficar caçando muralha. Ok. Vamos tentar ficar de olho pras animações cronizadas aí, eu sei que vai ser meio difícil. Mas eu quero tentar ver. Acho que esse lance ele ia ficar aqui. Porque aí o Astro Gigante não perde a visão do bagulho. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. O Astro Gigante não vai ter que ir para as asalias, mas. Um... Como que vocês não estão escondidos aí? Só tem árvore. Diversão, vamos lá. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu não percebo que o modo guarda não iria me ajudar. Todos os dias, de volta. Pode ficar acertando os arqueiros de boa aí Caraca, você está perdendo o príncipe de Gakon que você está brincando com a minha cara, amigo. Com todo o respeito, cavalaria, mas não dá para respeitar, na verdade. Pelo menos, você está perdendo o seu lado. Você está perdendo o seu lado. Passe-me. Tem o meu general aqui, tadinho. Você está perdendo o seu lado. Tomando flash de todos os lados. Bom, é bom que fez aglomerar bastante gente ali e deu tempo de limpar com o povo da sombra. Você está perdendo o seu lado. Guilherme E o seu 자 thrown E o seu Gostei Gostei E o seu Margais Não sei se vai ter nessa bagaça aqui. Não tem para todas as facções ainda. Ai meu deus, de novo. Seja! Atenção! Não se resta! 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 Sim, senhor! Não se resta! 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 Também, né? 1750! Mas, nossa! O senhor da carruaio! Eu realmente achei que ele ia ser mais tanque! Achei! Ficou bem meme! Ah! Vocês são uma figura! Vai precisar ir para o Miri e atirar junto! Vocês são só de longe! Ah! Vocês são uma figura! Vai precisar ir para o Miri e atirar junto! Vocês são só de longe! Esse monte de árvore aqui! Meu Deus! Tá doido! Ok! Pode pegar a reposição aí! Quero saber de onde está vindo esses espíritos tracônicos aí! Opa! Ah! De onde é isso? Guarnição Tutepe! Nossa! Tutepe está vindo lá de baixo! Em marcha, né? Tem aqui a guarnição da bigorna do Val! Tá bom! Aqui eu tenho... Oh! Finalmente o Ioro Titã vai ser estreado na batalha! Finalmente! Que saudades que eu estou de você, Ioro Titã! Espero que você não morra aqui já, velho! Senão eu fico bem triste! Ele vai falar, não! Eu estou trabalhando, pô! Tá nada! Tem que arranjar emprego! Eu estou trabalhando! Eu estou vivendo de salário, velho! É, faz parte! É porque eu estou lutando na areia, a bigorna do Val não é assim não, velho! Ou é, sei lá! Ok... Ah, aqui também tem um elefante! Vamos ver o elefante esqueleto, gente! Esse é medo do contador! Nota de 1 a 10 ao elefante esqueleto em 3... 2... 1... Olha lá, ó! Caracas! Caracas! Puta, mas sabe qual que é a merda do elefante esqueleto? Ele não tem tromba! Como é que é um elefante que não tem tromba aí? Não faz, velho! Não tem tromba! Mas é isso aí! Esse é o elefantinho! Bonitinho! Tá, e aqui o nosso famoso hiero titã! Cara, essa unidade é incrível! Olha essa unidade, cara! Se você entra numa tumba egípcia... Tem uma porra dessa com sei lá, velho! Quantos metros isso aqui deve ter? Deve ter uns 16 metros isso aqui, velho! 15 metros, sei lá, velho! Enfim, o som é mágico, pô! Muito foda! E o Oster Gigante... Você já conhece, não precisa mostrar! Vamos lá, vamos lá! Precisa esperar o reforço? Péssima ideia, amiguinha! Tome, quem? Tome, quem? Tome, quem? O que você tem? É melhor tirar a guarda fênix aí! O que você encontra em mim? O que é isso? O que é isso? Só flechinha na nuca agora Estava me mexendo o saco e não lembra me atacar? Me retribui o carinho Nossa Nossa Essa flecha é muito foda Eu não sei escolher a minha unidade preferida Eu gosto muito do Astro Gigante Eu gosto muito do Erit Gosto de todos É uma das acetas ousada atacando a gente O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O guarda das clareiras é chato O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, gente... O melhor cenário é acabar muniçando o Astral Gigante, de tanto que você atirou ele, porque ele é muito bom em corpo a corpo também. Escavalaria apanha para é um de prata escuro. Opa, esse não bate em nada, velho. Obede-se e move! O Astral Gigante vai ser aqui. A bateria de foguete é muito superestimada. Esqueletão da flecha é muito superior. Vai, elefante esqueleto! Vai, elefante esqueleto! Poxa, tocou no elefante, velho? O Astral Gigante! Vamos precisar dar uma força. Caralho, meu Astral Gigante! Meu Deus do céu, o foco da coma aqui. Esse é o problema do Eero te dando, né? Eu não vou querer deixar ele usar. O que eu acho que eu vou ficar aqui? Ele. Eu, eu. Eu, eu, eu. É o problema. Eu, eu. Eu, eu... Eu, eu. Eu, eu. Vem de volta! Vem de volta! Vem de volta, Tzani! Vem de volta! Para de atirar no hero titã, malditos! Vem de volta! Vamos dar um fogo aqui, bem na caruda dele! Olha o que eu sei! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Você fica, é para botar o arqueiro! Aqui vai correr já! Agora que liberou aqui, vamos pegar os arqueiros com a cavalaria! Você volta... Se conseguir tirar aqui é guarde, hein! Potei, acaba sua munição! Vem de volta! 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 Eu não posso acertar aqui, amigo. Eu não posso acertar aqui, amigo. Eu não posso acertar aqui, amigo. Eu posso acertar em mim? Eu não posso acertar aqui, amigo. Eu não posso acertar aqui... Meu nome. Sai dai meu filho, o que você ta passando ai cara? Não, não faça isso Meu deus, não faz isso comigo não cara, sabe que a barra quer recrutar um de você? Nem brinque com isso Vá debaixo nada rapaz Ele vai debaixo que ele ta derretendo aqui Vá debaixo Vá debaixo Chacu reflete Obeia, mova Passe-me Mas deve ter minha estátua, mano O monstro gigante, não Você é uma princesa Você é uma princesa Você é uma princesa Você é um cardíaco na estátua Problema sério ai na sociedade Por Nehekara Tristeza Mas é isso ai né velho Pra quem tem saco pra fazer E tempo, recomendo demais Foda quando até o esqueleto morre na fila do sus Até quando amigos? Nenhum esqueleto está salvo Nenhum esqueleto está salvo Tudo que ele queria era fazer uma consulta Com o Cardio Mas infelizmente Foi abandonado Se a batalha teria sido mais suave se eu não tivesse esquecido de mexer o personagem que está aqui né Ele acabou indo para o lugar que tem do lado da cidade Meu Deus Confesso que eu não gostei de usar muito o Yorotin contra a Elfo não Ainda mais que a máquina dando esse foco maldito Ela tenta matar a Maga ali para não ganhar a experiência Acelerar aqui agora que tem pouca gente Acelerar aqui agora que tem pouca gente Elefante matou nice hein velho 130 Sai daqui Pernilongo Eu já lutei uma batalha Eu já posso lutar outro aqui agora com você O pernilongo O bicho é do saco aqui A Maga não perde barreira não bicho Agora está indo A mesma coisa que vocês estão jogando lá para a saída está indo a barreira Gente não a gente ia acertar uma Maga desse jeito não velho Tem uma coisa errada aí Que isso pô A maior senhor melee do mundo Agora bateu bastante boa Ae Quase lá E Foi Beleza Pega uma reposição ai Espero sobreviver um turno para poder recuperar minhas tropas Não gosto de anão Não gosto de anão Ah então você vai estar fadado a dar o fracasso amigo Não gosto de anão é o primeiro passo Brincadeira Mas se você é alto então velho vai ser parecamente um elfo Aí tem que ter cabelo longo velho Se está faltando cabelo aí fudeu Ah lá vem Lá vem Marcos Acho que eu vou voltar a auto-tap lá para a lustre porque aqui já estou com 3 stacks Que é o Marcos com certeza vai declarar guerra em mim Não Ah que beleza A meta é que a gente vai brigar com o Vortex inteiro em algum momento Ah, não, você não pode Você não pode quebrar a vassalagem, minha filha O que tá acontecendo, velho? Por que todo mundo me odeia? O que eu fiz pra merecer tanto ódio? Por que todo mundo me odeia, cara? Ah, pendente, que pendente é de pingente? Pingente de Mariano Essa vestimenta normalmente é confundida com uma capa Mas é na verdade um pendente, tipo a parada do rei, sei lá Mas enfim, o qual Alcadizar II voa toda a corrida para mostrar sua presença e participação Jovem e ambiciosos, príncipes da tumba e necarianos de antigamente São conhecidos por balançar ao lado de Alcadizar II Para participar desses simples prazeres Capacidade de herói e príncipe da tumba mais 2 Chance de se defender de emboscada mais 30% Capacidade de recrutamento local mais 3 na premissa local Ok O ritual de Sokht Dizem que pingaram uma gota de veneno puro nos lábios de um sacrifício desperta o deus escorpião Velocidade mais 10% para o escorpião da tumba Ataque e defesa do corpo a cor mais 5 E chegam os rapazinhos aí A morte é decomposição macular aos ventos da magia durante uma ferrenha disputa entre vampiros Cada um dos senhores da noite alega ser herdeiro do legado de Neferata Agora a única maneira de detê-los é capturar os grandes locais de poder E encerrar os rituais sombrios deles Aprece-se Sem pressa na verdade A pressa é o caramba Eu vou voltar com você Porque emergências surgiram Não tá dando pra ficar aqui O império que se lasque mesmo Não tô nem erram pra ele Por que você me odeia? Porque eu tenho tratado com a motivação da ordem Seria muito triste se você quebrasse essa passagem comigo, minha filha Espero que você não quebre Estou curtir a nossa amizade Mesmo você não fazendo muita coisa pra mim Houve apenas vingança Aproque-me se você quiser Eu faço nada que nos favorece Apenas O que é 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 o cumprimento Submite ao seu reino Aproveitar o caos aí no Império Boa escolha Deserro para ver O rei do maior desigualdade Eu acredito Vem! Nunca! Dois! Vem ao meu ator! Minha vontade Vem a defesa de Caçabar Um guarda-atom para os guarda-atom Descubra! Porém, eles tem muito terror espírito. Significaria muito anti-grande. Espera que eu já volto em você. Se eu não esquecer, é porque eu sempre esqueço. Alastar com full stack. Nossa, meu escorpião tomou todo o dano da parada. Ataca, príncipe. Para a guerra para Nehekara. Minha dynastia reina suprema. Submite ao seu reino. Mas isso aí dá para esperar. Vamos botar isso daqui. O herdeiro aparente de Cetra. A sua corte espalhou histórias que o rei Alcazar II era conhecido pelos textos antigos estudados nas táticas de batalha de Nehekarianas para redescobrir os novos caminhos que levavam a sua carruagem de guerra. A realidade é sempre mais simples e brutal. Bônus de dano em área quando estiver na carruagem e mais 60 de dano de arma quando estiver na carruagem. Primeiro na batalha. Táticas e posicionamento avançado são propriamente planejados para um benefício considerável. Os generais do rei Alcazar não estavam simplesmente convencidos que cavalgar tão rápido até o seu oponente não colocaria eles em perigo, né? Antes que eles estivessem prontos para a batalha. Mas aparentemente isso tende a funcionar com frequência. Então quem são eles para reclamar? Todas as carruagens e esqueletos arqueios vão ganhar envio de vanguarda e o Alcazar também, se ele estiver usando uma carruagem. Do qual ele está. Ok. Aqui, velho. Eu estou pensativo à análise. Por quê? Eu posso te dar o seu advogado. Eu vou pegar vocês. Bom dia. Eu vou pegarźbol de um alpató agora. Meu amigo. Amanhã, um alpató agora. Eu vou pegar vocês. Eu vou pegar essa pequena alpató. Mas sobrou incríveis 35 Mas se eu mexer você vai perder o alcance Se eu mexer você não vai querer atacar 3 zeros eu acho Então vamos ficar aqui Teria que ser muito maluco pra fazer isso Retecor Vamos até aqui que eu preciso pegar meu livrinho Certo, deixa eu ver se apareceu os caras aqui De vassalo que eu tava querendo Aparentemente eu fui enganado Porque o cara não apareceu Os meus generais Totalmente enganado Se bem que era você não era Eu tô achando que era esse cara aqui Eu esqueci o nome do cara E o herói está atrás de alguma tecnologia Porque apareceu nada É a primeira vez que eu tô liberando eles também Então não era certeza Que daria certo Meu grande trabalho Eu tô terminado Eu sou meu pai, filho Não é tanto faz Não é tanto faz Não é tanto faz Não é tanto faz Tá, quem tava faltando não é só você, não é o acaf recurso pode ser mas o astro gigante nunca é demais essa região é bem chata de andar então é bom colocar esse negócio que aumenta o movimento na garonja pode ir pro level 4 eu tô sentindo que eu vou sofrer traições aqui esse grande deserto da arábia parece que tem essa província aqui hein rei da tumba que não pode fazer nada nesse deserto da arábia mais algum decreto ainda mais algum? não tá então a gente passa não 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 mágica na forma pura E aqui deu uma complicadinha, velho. Primeiro rei de Nehekara. Nehekara, reborn! Rei de tudo que eu surveio! Estas Elves altas são nada. Estas Elves altas são nada. Estas Elves altas são nada. Obsessão por detalhes. O Rei Alcazar e seu tratamento, a carruagem de Esqueleto Arqueiros, tipicamente, é uma aproximação profunda que ele levou para todas as carruagens. Apenas os melhores arqueiros com os mais poderosos arcos são permitidos de trabalhar em seu serviço. Mercadores de muito distante se encontraram indo até a corte para explicar o peso e a penetração de diferentes tipos de flechas. Mais 20% de dano de projétil e mais 15% de redução do tempo de recarga para as carruagens e barca da tumba. Pés e rodas, um estilo de cambre. O Rei Alcazar II certamente era conhecido pelas táticas básicas de carruagem e via a necessidade de infantaria para finalizar seus inimigos que estavam quebrados e fugindo. Ele selecionava seus exércitos os mais brutos e durões soldados que ele podia. Do qual ele falava nada daqueles que não usavam rodas e daqueles que usavam. Ataque corpo a corpo e defesa corpo a corpo mais 8 para guarda da tumba e carruagem. Ok, vamos seguindo. Haja coisa para ler, meu Deus. Armadura de carruagem pesada. A introdução de queimbre, a armadura de carruagem pesada, foi controversa pelo Rei Alcazar II. Alguns disseram que ter peso leve, mas ser com densidade e força, com metais de densidade e força, que eram requeridos para o sonho do Rei atingir a velocidade numa carruagem de armadura pesada, que ele apenas encontraria nos Reinos Anões e que o seu sonho seria impossível. O Rei, subsequentemente, declarou guerra nos anões próximos e minerou seus assentamentos que diziam... É... Mas... Ele saqueou os assentamentos dos anões próximos e saqueá-los e minerá-los foi uma mera coincidência. Armadura mais 30 para a barca da tumba e unidades de carruagem para o exército. Vamos lá, só falta um depois desses. A perca da carruagem é muito boa, velho. É só que exército full temático de carruagem é complicado de você poder usar toda hora. Não dá para usar sempre, não. Isso é absurdo. Eu vou tentar segurar um turno emboscado aqui, para ver se a gente consegue recuperar essa galera aqui. Eu procuro... ... 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 Um rei do Nehikara! Não mortos! Luz! Seu rei demanda! Um rei desistir! Mais esclavos! Amante da lua! Aquele que mata a sede com o sangue dos vivos será recompensado por a frigidez do aço. Manfred von Karstein. Desgaste menos 50% de baixos por desgaste em território vampirico. O rei do Nehikara! Tanto faz, certo que eu vou colocar para você porque eu pretendo expulsar logo menos. Eu só queria meu maguinho lendário. Isso é uma boa comissão! Isso é uma boa comissão! Vou colocar o golpe do deserto para ela. Rei Retekor! Vem até aqui! Rei Tutep! De volta para Skaggy! Sua viagem foi curta lá, mas tá bom. Sua viagem foi curta lá, mas tá bom. Tão... Tão... Bora gastar dinheiros. Provavelmente só no final de semana, Arthur. Não sei se vai ser sábado ou domingo. Tão... Acho que foi mesmo todo mundo... Tão... 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 Já mandei lá, vamos ver o que eles falam agora. O que você quer, Grom? Diplomaticamente falando, parece ser mais fácil jogar com a ordem. Ah, com certeza. Porque o rei da tumba, em teoria, ele tá ali no neutro, né? Então eu posso tanto pender pra um lado quanto eu posso pender pro outro. Por isso que eu tenho vassalo tanto da ordem quanto do caos aí. Não é nem caos, né? Forças da destruição. Orcs, elfos negros. Ogros também. Aí tem vassalo, elfo nobre. Ixi, o que você fez aqui, amigo? Calma aí. Tá, você atacou os dois outros exércitos dos vampiros com seu exército de lagarto. Puxando o meu exército principal aqui do Akaf. E eu tenho a opção de te ajudar se eu quiser. Ah, vamos lá. Eu deixo a máquina contra o lagarnição só pra quem você vê atacar, velho. Pra não desperdiçar seu ataque. A curiosidade é que eu descobri sobre os cavaleiros de Gakirhoff. Todos eles são vampiros. Top. Você vai ter que aguentar aí, lagartinhos. Dois minutos, hein? Boa sorte, meu caro. Como é que é o seu nome? Ketgar. Boa sorte, Ketgar. Tô de sucesso pra você aí. Vamos expulsar junto essa corja morto-viva. Acelerar até ter alguma ação, né? Eu sei que pros reis da tumba... Ou, pros homens lagarto e... Vampiros, aquele mod de sincronia... Ele funciona mais. Tem mais animações. Mas pra reis da tumba eu não vi nenhuma ainda acontecendo. Eu acho que pra eles a gente. Eu acho que pra eles a gente! Fogo no buraco! Feiii! Olha eu chegando aí! Animus! Torce-me-a! Tanto esquerdo do deserto é meu, hein? Forne-he-cara! Forne-he-cara! O que é isso? 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 Como você faz isso mesmo? Aplausos Aplausos Estão chegando pelo cuidadão Aplausos O que é isso? Aplausos Aplausos Enxergue Aplausos Espão Eu vou passar todas as unidades normais para a corrupção Então... pode decontro com essas daqui, máquina Segura as pontas aí, menininha Sente a pressão, neném Daqui a pouco eu vou jogar o tornado, só tem vocês Vlau Devia dar bônus de dano no tornado nesse deserto todo Vamos ver, vamos ver Deixa eu só olhar aqui, na verdade Se você ver animações organizadas, vai acontecer algum Algum sauro que não esteja correndo, de preferência Eu acho que não Como era se esperar meu vassalo? O que é isso? Tá bom Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não É isso Eu acho que não A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha? Remarque-se! Nós somos todos! Nem venha subir essa música não, viu? Adoro essa música, mas essa é a música do inimigo agora. Agora vocês vão tomar aqui, ó. Ah, mais vocês vão tomar! Ah, vocês vão tomar! Puxa a flechinha, puxa! Uff, essa flecha foi muito bosta! Até a flecha abroxou, viu? Abre-se! Calma aí, cara. Resiste, eu vou tentar te curar aí, velho. Acabou de broxar ali, você não viu, pô? A flecha é mais broxa que eu já vi. Quem tá aqui lutando ainda? Esquegodonte abençoado, firme e forte. Apenas morra, mortoviro! Atira aqui não! Atira aqui não! Meu Deus, achei que ia matar todo mundo. Oh yeah! Tudo bem que vai voltar metade deles vivo, mas... Olha que desgraça! Olha que desgraça! Aqui nem tanto, mas... Aqui? Olha que desgraça! Meu amigo! O negócio foi louco aqui, velho! ... ... ...